E uma batida entre três veículos provocou um incêndio ontem no final da tarde na rodovia Washington Luiz, ali naquele trecho entre Rio Preto e Mirassol. Pode me dar as imagens. Olha só, imagens enviadas aí pra gente que mostram os veículos em chamas. Segundo a polícia rodoviária, um dos carros que bateu na traseira de outro veículo começou a pegar fogo. Os dois ficaram destruídos aí pelas chamas, como a gente tá observando aí nessas imagens. Olha só o fogo realmente consumindo toda a parte ali da frente e a traseira de um dos automóveis. O incêndio aí nos carros foi controlado, por sorte ninguém ficou ferido. Por conta do acidente, uma mão da pista ficou interditada ali para o trabalho da polícia militar, mas hoje já tá liberada normalmente, viu? As circunstâncias do acidente serão investigadas.